Go best Fiquei pro estado aqui do morro Ué Vai, 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 fica ai então Cadê? Tu matou já? Já É bom avisar, né? Volta lá do morro Vamo uns crek ai, tu vai matar? Vamo nois, vamo nois Vou quietinho aqui Mais um Que diabo é bocatinho, véi Flash palco entendo, tô quieto é flash palco Flash bo... é... Morreu Flash zero, é... Não sei a Agus que inventeu isso Pra cá é Thiago Olha É, o Hildo chamava de bunda Flash bunda O Thiago chamava de Flash bocat Mas bocat é melhor que bunda Uhum Ó tem esse crek aqui Ah, com promessas Fica merda, vou limpar aqui Limpa aqui Hildo, né? Direito Direito ou esquerda? Direito aqui Fica do lado que eu não atuo Thiago Estou no crek aqui, vamos explorar o Eu vou tentar na mesa o possível Porque tem um cara de viste pequeno que atrapalha as vistas Mano Tem um crek aqui onde eu to Limpei a direita Limpei mesmo Não pare de mim Tem um crek aqui na direita Bola H que tá vindo ai Tão morrendo daqui Onde é que eles tão vindo? Olha os que na esquerda Por ai gambá Um dudinha girando o pessoal ai no meio Ó, não ó É uma granada É uma granada particular aqui Monta e flash, monta e flash Monta e flash Caquei 5 granadas ai Estou, 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 estou Estou Se eles não morrem eles não tão vivos Tem mais um Eu quero morrer do que perder a vida Tem um crek Tem um crek Tem um crek Tem um crek da mim Fui pro palco Fui pro palco Fui pra eu morrer Valeu pela granada Mais escuro Mais escuro Não espera granada sa não Tô chegando nada aqui Já responde granada no pequeno Deu um flash Deu um crek Deu um crek Deu um crek em mim Deu um crek em você Ah merda Porra do husky Se explodiu Deu um crek em mim Me levou Lembra de me curar aqui Ah mas o que é isso É um crek Ah, tem pouco bicho! Me cura aqui! Me cura aqui! Porra ele, Gambi! Quantas takes? Tem, sei que tá que passou um aqui! Olha o gordo aí, tá lá! Cura o outro lá! Corre do gordo! Não é o gordo, você é do Gambi? Ficou lutando ao invés de correr do gordo! É o médio! Não é só um médico não? Ih, morreu! Toda equipe havia aborto, né? O médico conseguiu! Vem pra cá, vai pra cá! O Patraca, a gente dá a volta aqui, ó! O Patraca, a gente dá a volta aqui, nesse quadrado! Já é! Mas se ele usar a metralhadora, já era! Só dá a volta no quadrado! Ah, o chefe, eu nem vi, velho! Agora! Bora! Eita, homem! A gente vai vindo na casa! Ficar girando essas caixas aqui, né? Aqui, onde tu ficou girando os sprays, cadê? Tá aqui! Tá aqui! É bom você se esconder! Olha ele aí, olha ele aí! Tá aí, tá aí! Olha essa metralhadora dele é sinistra, hein! O que é que vocês estão fazendo do lado contrário que eu disse? Olha o Miss, sai daí! Olha o Miss, sai daí! É aqui! Tá aí o zero! O que é que tu tá fazendo aí, Tiago? Arrondei a... A compra! Sai daí! Não fica aí não! Fica aí não! Pior que eu curei, velho! É, eles não tem o que fazer! Olha, ele vai correr, ele vai correr! A gente tá ali ainda! Se curou aqui! Caramba! Isso curou muito rápido! Vai junto da casa! Vai junto da casa! Tem que ir atrás de mim! Não pode fazer nada contra eles! Flote! Junto da casa! Flote! Flote! Arrudei! Arrudei! Flote! Eu não tô conseguindo explodir não! Porque eu tô no pé! Dá a volta! Pode continuar dando a volta! Mas tava falando pra isso! Flote! Não dá a volta! Fala inferno da terra ainda por cima! Cuidado que você deitar! Tá aqui! Tem hoje dando dano mesmo! Tem hoje na ilustre não! Volta! E aqui tem a munição! Se possível fica atrás de mim que eu tampo! Correu! Vou limpar isso aqui! Flote! 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 Vem pro meu lado aqui! Volta agora! Tô chegando aí! Segura aí! Tem um monte de caixa de munição por aqui! É ali! Flote da feira! Junto da casa! Junto da casa! Me cura aqui! Estou brigando pra tu escurar! Cadê ele? Tem uma Siren ali! Eu vou subir ela! Ei! Aqui! Aqui! Ele vai sair a entrada do meu! Cadê ele? Cura! Cura aqui! Cura aqui! Tem uma munição só por causa da na frente! Vai caixa e pinta! Siren atrás! Mata! Limpe ele! Limpe ele! Vamos olhar lá no chão, Gabi! Ele foi escurar! Deixa eu curar de novo! Tem uma munição aqui! Tem uma munição! É! É! A última vez! É! Clote! 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 Cadê perdeu o tempo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá correndo! Vamos lá correndo! Vamos lá correndo! Vamos lá correndo! Não vai carregando! Abra a gente vai! Agora vai! Multiação! Achei! Pegou certeiro hein! Merda! Agora vai! Correu! E aí, galera... É o Gomb. O Gomb ficou até calado. Nunca passou por uma experiência dessa. De médico, não.